Tão falando por aí, bagulho sério não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Essa aqui não é uma cuba, se você fugir é só me chamou Vai a minha camada Ah, mano. Sim. Em! Se eu fosse com talento, estou fechado que você percebendo Bate uma grata, essa puta safada Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido Bandido mal, tu sabe que não namora I don't got no tights I don't wanna fuck all night Baby, I need to know As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu não quero saber de nada Não falta a puta e aquela gosta Ela rebola, não quer parar de abraçar O marco de rádio só E ela joga, não quer saber de nada Não falta a puta e aquela gosta E elas baixam a velocidade alta Fiz pra mim que o senhor adora um favelado Gordo tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisamos de grana Balança, balança, glock Balança, balança, glock Balança, balança, glock Bota pra cante Balança, balança, glock Balança, glock Balança, glock Pronto pra martela, vem de chicote Algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado Masoquista, vem de chicote Algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado Masoquista Yo, you better give me that money Hey, hey Baby, I got your money Don't you worry I say hey Lala, lala, lê Lala, lê Lala, lê Vinte anos tá chegando Vou dar uma Lala, lê, lala, lê Lala, lê Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega Te maceta Te fogeta e já arrebenta Deixa eu te arrebentar Te fogeta e já arrebenta Brotando o baile da matinha BR da Tijuca e o cabelão Tô balançando as mãos Quando o playmbo tá novinha Descendo no chão Rebolando a sua Vai rolar uma fugidinha Escolha e sinto Tô tendo o tempo na cozinha E a tropa do lazer Já provocou todas as amiguinhas Toma pra novinha Tô tendo o tempo na cozinha Tô tendo o tempo na cozinha Tô tendo o tempo na cozinha Baby, bet Ay Cover X Ay Couple Grammys on him Cover Plex Ay That's the fit Ay Throw it bet Ay Throw it bet Ay Ain't this one Is for the champion O que é que é mais? Colato envolvido que o que que é essa gás? Vai ter que inventar Vai ter que recitar Vamos jogar Vamos jogar Free Fire 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 A intenção dada Não vou perdoar Porque nós é bandido Bandido Mas tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama Já é normal Depende, nós tapa o pau Baby, tell me How did you get so cold? Noted To my bones Feels like I don't want you anymore Vou te contar o que o Toroco fez O que que é trapa fez Mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de churro Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou Então menina se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O vídeo te enlouquece E tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O vídeo te enlouquece E tu fode alucinada Mas autista Só piranha Tapa na bunda Me pede Gosto que me xinga Isso me acanha Gosto que dá Tapa nessa mão Dois de piranha Sou piranha Sim, mas só em cima Da tua canha Fora do abate Mota postura de pão Ela apaixone Quero te dar Chama o teu vulgo Malvadão 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 Chama o teu vulgo Malvadão Vai, vai, malvadão Que a fodeu com os queridinhos Queda, profissão, perigo O tele te assolou Pra foder, louca, o bicho Tete, o vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizado Ela joga, ela joga Ela joga, ela joga Ela joga pra lá Joga, joga pra tacar Um, um, um Fala pra hipnotizar Um, um, um Pra martela Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Feito de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola Pro alto Ela joga o bundão No chão Eu boto a pistola Pro alto Ela joga o bundão No chão Eu boto a pistola Eu tô chegando Prepara seu coração Vai Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Chama Hoje Lala 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 20 anos Tá chegando Vou dar Lala 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 Vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Passarinho Diga Que soma é esse? É É É images BR Da Tijuca O tabelão Tá balançando as baleias Quando tem muita novinha Descendo no chão Rebolando as do prototypes Tchau 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 Balança, balança, Glock Balança, Glock Bota pra cantar Balança, balança, Glock Que balança, balança, que balança, balança Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou te colocar, 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 colocar Mensagem Vai piranha, vai sentar favor Vai me chamar de amor Vai sentar com Paris Sozinho não fico não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Se me apaixonar, que tá mais pior Se tomar focado em uma só Yo, you better give me that money Hey, hey, baby I got your money Don't you worry, I say hey Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar Chamo teu vulgo malvado Você mete o vulgo malvado Você mete o vulgo malvado Você vai socando na buceta Vai socando na minha buceta A intenção da dor Não vou perdoar porque nós é bandido Mas de tomar, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama, já é normal Dependendo, nós tapa o pau E depois nós mantém Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Eu vou te machucar, eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te machucar, eu vou te machucar Antes que eu fosse com um talento e choga É foder Loucaram viado É foder Essa é dos cri É foder Calma aí, mãe, pô, tô gravando Voltei Tudo bem? Como vai? Ei, moça, já tá querendo Porque quando eu começo elas não param Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo que ela chama Te conheço, pijanha Me bota, 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 O pai tá online, pô O que ela vai dizendo, fazendo o meu palco Endurecer, toma foda, dona chota Louca de olho Eu sei que eu sei que eu sou cachorra Eu sei que eu sou cachorra Mete, 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 mete Tudo nessa pão Toma foda, dona chota Chama o teu vulgo, malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu vulgo, malvadão Vai, vai, malvadão É foda, é foda com os queridinhos E é da profissão, perigo O T.L. te assolou Pra foder, louca, o bicho Só se não fico, não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Se me apaixonar, que dá uma pior Se tô mal, focado em uma só Lala, lala, lê Lala, lê Lala, lala, lê Vinte anos tá chegando Vou dar uma pra Lê, 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 lala, lê Lala, lê, lê Só quero te macetar Sem sentimento, não se apegue Vem fudendo, vem curtir Só um momento, só não vai se apaixonar Então vem por cima Se gostar de adrenalina Vou te macetar, menina Vem fudendo, vem curtir a violar Se não ... De ti sempre tenho apetito Quero saciar tu ser, decimela como repito Doi o que seja por aduñarme desse cuerpito Se vai pra la calle, eu le llevo a qualquer sitio Dime que país, que estado, que município Deu-te um princípio, te dije que eu me iba envolver Ela sem filtro, se vê melhor que muitas editadas Me anticipo, a la jogada tem alguém Pero sou seu tipo Vou te mostrar um neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar um neném, com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e já rebenta Te pega, te arrebenta, te fogueta e já te maceta Eu sou o mestre dos barcos I got my peaches out in Georgia Bota e bate o rabetão, bate e vai da rabetada Bundada com bundada, bundada com bundada Bundada com bundada Israel é uma coisa tão louca Tá viciada e senta Com a bunda, toma, 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 grave nas alturas Atenção, no chão, no chão Pra tirar foto com revolta Vai, caramba, piranhado Vai ter que deixar forte Nunca, capooo, bate e vai, caramba Atenção, no chão, no chão, no chão, do chão E pin desse cachorro vila lata E pin desse cachorro vila lata Mas me liga depois que eu to ocupado, que tem uma caixóra aqui de casa Marema te doing dark, clean, calm, violating Para cá, me liga depois que eu to ocupado, que tem uma caixóra aqui de casa Bumbum bate, bumbum bate, quando o grave bate ela bate o bumbum, bumbum bate Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte, ela quer sentar por cria porque não é uma seta forte Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola, trava e faz de um jeito que nem a outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida Me disseram pra cor, você tá chato E pinde esse cachorro, vila lata E pinde esse cachorro, vila lata Mas me liga depois que eu tô com pau, que tem uma caixorra aqui de casa Debolando pra caralho, ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com pau, que tem uma caixorra aqui de casa Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Lembola lentinho, lembola lentinho, lembola lentinho Passa como da primeira vez Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha logo quando eu vou passar E vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no be... Eu sou o mestre dos marcos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Quando eu grave, bate, bate, bate A gata quer jogar e nananana Quando eu grave, bate, bate Pate, bate A gata quer jogar e nananana Sabe, faz, deixa os malocas da favela Com meu filho, quero mais Bola pro pai, pano minha, vai Esse é o nome, esse é o nome Pan, pano, 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 minha, vai Esse é o nome Just like the day that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life While you walk out my life I Get like this every time All these days I feel like you need me I bring cannabis to me She gon' flirt in front of her nigga She like, fake, oh, you getting bigger I remember when you was a little nigga I got shots like that boy Tigger You're me, but no trigger I don't wanna have to pick up on nobody I ain't niggas say they wanna jog me Ela me faz de cavalão Bota por cima e me dá pro set E uma cavada mesmo Dejeito, pô E falou Olha, você tá falando em mim O tamanho desse Cavalgada Só cavalgada 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 Na pavela Vai, é um terreno Que cozinho Que rabão Baita, baita Cavalgada Vai, tá roxa Canção Que me Cavalgada Vai, 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 vai Vai, vai Várias posições Maneiras Que aprendeu Lá, não faz Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vem a menina Eu te peço Então vai Vou mudar a aceleradinha Devagar Devagarinho Tu vai E baixa E baixa E baixa Devagarinho Tu vai Sei que tu gostar do brabo quando te pego se assanha na frente do paredão Como a bota da ladrão na 120 BPM e esse hit é maior onda Toma, 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 toma Vai, LS, lança brabo, vai, vai, vai Quer agressividade então vai toma, 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 toma Só soco no nuca, puxando de cabelo e tampa na bunda Tuca, tuca da profunda, só soco no nuca Tá doidinho pra ver o meu piercing no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram com a boca, eu tenho jeito Na hora que eu tentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, me deixa de joelho No beco da favela vai ter sacanagem Eu olho pra tua cara, tu puxa meu cabelo Aí tu acelera e vem do nível high Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar porque a porquê não é uma seta forte Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô R da Tijuca e Cabelão, tá balançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Score inscrito que é fudendo o beco na casinha E a tropa do Lazeja convocou todas as amigas Pode botar, pode botar, pode botar, não Vai rebolar a trava e faz de um jeito que nem uma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer sua boca R da Tijuca e Cabelão, tá balançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Score inscrito que é fudendo o beco na casinha E a tropa do Lazeja convocou todas as amigas E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Bota, 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 bota Bota, 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 bota Quer agressividade então vai tomar Tuka, tuca da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tampa na bunda Tuka, tuca da profunda Só soco na nuca Puxão de cabelo e tampa na bunda Puxão de cabelo e tampa na bunda Tuka, tuca da profunda Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Puxão de cabelo e tampa na bunda Descendo no chão rebolando as duas Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do Lazeja convocou todas as amigas Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu ruguela chama Te conheço Desce que cá vai no alto e joga o bumbum Música Menina se prendada, primeiro toma jack e depois mente na sua cara Pira treinada, ainda se vai na cara, o perente enlouquece e tu fode alucinada Pira treinada, ainda se vai na cara, o perente enlouquece e tu fode alucinada Pira treinada, ainda se vai na cara, o perente enlouquece e tu fode alucinada